Que experiências boas, já que você citou uma ruim do jornalismo, você tem uma coisa que você lembra da sua carreira em um grande momento? Ah, todas são boas, todas eu gosto. Eu não faço isso há nove anos sem gostar, trabalhar final de semana, quarta, quinta, no aniversário da minha mãe, do meu pai, no meu, não poder ficar com o meu sobrinho mais, se eu não gostasse. Eu adoro, toda vez eu adoro. Eu adoro fazer jogo, eu adoro ir no clássico. Tem semana que é Corinthians e Pirambula, tem semana que é Corinthians e Palmeiras. Tem semana que é uma bobagem, tem semana que você vai assistir o Brasil e Portugal, que fala o Cacá e o Cristiano Ronaldo em campo. Sabe? Sempre é legal, quando você faz o que você gosta, sempre é legal. Agora, momentos importantes, a Olimpíada foi muito legal. Eu que não sou uma moça da educação física, eu brinco que a Olimpíada é o Campeonato Mundial de Educação Física. Quem me conhece sabe que eu falo isso porque eu não gosto de outro. Não é que eu não respeite, eu não gosto de bolinha, barquinho, menina com a fita, outro que pula. Eu não tenho barato com essa coisa, eu gosto de futebol. Eu brinco que era o Campeonato Mundial de Educação Física ou os Jogos Mundiais do Interior. Eu fico brincando com o pessoal que faz outros esportes. Mas ir para a China foi uma coisa muito legal. É um país que é incrível e juntou com um evento, que é o maior evento esportivo do mundo. Aí você anda ali na Vila Olímpica, você encontra o Phelps, aí você vira, você encontra o, sei lá, o Nadal. E aí você vê o Ronaldinho Gaúcho, vê todas as pessoas juntas por causa de esporte. E aí você vê o Bush, que é o presidente da China, e você vê os iranianos. E é muito legal, assim, até como pessoa. Você vê que é possível as pessoas não se matarem porque são de países diferentes. Algum objetivo ainda da sua carreira? Alguma coisa que você coloque lá na frente para tentar... Sabe que eu nunca tive objetivo, assim, olha, eu vou fazer jornalismo esportivo porque eu quero. Nunca tive, não. Eu sou movida, assim, de novo, eu sou movida pela adrenalina da página em branco. De chegar todo dia de manhã e minha página está em branco. Essa é a minha... Enquanto eu tiver vontade de preencher o... Fui Linda Blanks, a gente fala. Enquanto eu tiver vontade disso, é o que eu tenho vontade. Todo dia a página está em branco. Quando tem em Corinthians e Palmeiras, quando não tem. Então, no dia que não tem, é mais difícil você preencher, né? Tem menos notícia. E mesmo assim, é o mesmo espaço. Não diminui o espaço. Então, esse é o barato para mim da profissão é isso. Hipoteticamente, então, que você chegue no jornal com a sua página em branco. Em 2014, o Brasil é hexacampeão, ou quem sabe, éptacampeão mundial na Copa do Brasil. Você sabe que eu não torço para o Brasil. Mas qual vai ser, então, a sua notícia, a sua página em branco? O que você imagina... Em 2014? Eu gostaria de escrever que a Copa serviu não para o Brasil ser hexacampeão, ou éptacampeão do mundo, mas que serviu para, pelo menos, organizar humanamente os estádios brasileiros. Eu gostaria de dizer que em 14 cidades, ou em 12 cidades, as pessoas vão poder ir para um estádio diferente de ir para um chiqueiro. Isso já seria um grande avanço, porque eu vou para o estádio e não recomendo a ninguém ir ao estádio, eu não levo ninguém, pelo menos umas três vezes por semana em estádio e eu nunca levo ninguém, nunca levei minha mãe no estádio, porque eu acho que não dá. Eu vou porque eu sou cabeça dura, porque eu gosto e tal, então não é que eu fale, ah, eu não levo porque eu não... Eu não levo porque eu não tenho medo de levar minha mãe no estádio. E pelo seu time do coração, um, você tem algum problema em revelar qual é? Não, sempre falei, sou Corinthians. E você vai ao estádio como torcedor ou não mais? Sempre, quarta eu vou agora, quando eu não trabalho eu vou, todo jogo do país, todo que eu posso, todos. E você consegue discernir a informação do... Escolhi a minha profissão quando eu tinha 20, né, tinha meu escolher antes de nascer. Como diz o Mauro Bet, com uma frase genial, ele não é um jornalista palmeirense, ele é palmeirense e jornalista, eu sou corintiana e jornalista. O fato de eu ser coerente, isso não muda o resultado, não muda quem jogou bem, quem jogou mal, se foi espanteio, se não foi, futebol tem 17 regras e a paixão, paixão não tem regra. Você, a gente estava conversando, você tem uma rotina de diversos meios, diversas formas de comunicação, tem jornal, tem revista, tem vídeo e tem o blog. Como é que você se relaciona com o blog, com a possibilidade de ter uma resposta imediata dos seus leitores? Eu gostaria de ter mais esse contato com as pessoas que entram no meu blog e eu não consigo, até pela estrutura em que ele é feito, assim, então ele é dentro do pacote lance e eu não tenho acesso ao e-mail das pessoas que escrevem pra mim. Então eu não consigo responder todos. Então eu tenho mais contato com aqueles que mandam e-mail pra mim, que é também quem entra no meu blog, do que exatamente com as pessoas que estão no blog. porque o servidor é no Rio, porque quem faz a... eu não consigo. Já pedi, já tentei mudar isso pra tentar responder e não dá, entendeu? É além das minhas forças. Então o que eu faço sempre, o que eu peço, sempre consta no meu blog e no meu e-mail. Então assim, eu não consigo responder todo mundo, eu peço desculpas pra aqueles que eu não consigo. Eu sempre chego no jornal e depois que eu gravo meu programa da manhã, durante meia hora eu só respondo e-mail. Então às vezes eu consigo responder 50, às vezes eu consigo responder 30, às vezes eu tenho um ótimo e eu consigo responder só um, tem 20 perguntas diferentes. Mas eu tento ter essa relação próxima com as pessoas que assistem e que acessam, que eu acho que é absolutamente necessário e é bom pra mim, nem é bom pra pessoa que recebe a resposta, sabe? É bom ver as coisas com os olhos do torcedor, porque assim, eu sou torcedora, eu vou em estádio como torcedora, mas óbvio, depois que você vira jornalista, que você começa a ver as coisas com olhos diferentes, entra por uma porta diferente, ainda que eu vá pra aqui bancada, mas assim, eu não preciso comprar ingresso mais, eu não preciso, uma porção de coisas que eu não passo mais e que é bom ver quem passa por isso só de forma diferente. Então eu gosto muito de receber essa resposta, nem sempre eu consigo responder. Bom, acho que pra terminar, como é que você lida exatamente com isso? Essa é uma pergunta que eu fiz já pra alguns outros jornalistas de igual fama ou até pessoas mais conhecidas, como é que é, às vezes, entrevistar uma pessoa que tá começando, que não tem, talvez, a fama que você já tenha conquistado ou seja conhecida pelo público como você já é por ter se tomado jornalista? Como é a sua relação com a fama que o jornalismo, às vezes, traz pras pessoas? Ah, eu sou super cética em relação a isso, assim, porque eu acho que jornalista não é artista, né? Eu não sou importante, o importante é o que eu falo, o importante é o que eu escrevo. A minha vida não importa pra ninguém, tipo, eu não sou a moça da novela das oito, da malhação, não. Ah, eu entendo que as pessoas têm um interesse. Ah, é legal, eu gosto que as pessoas gostem do meu trabalho. Claro, eu não sou um robô. Mas eu acho engraçado quando me pedem ao pão. No começo eu não dava, não. Mas agora eu dou porque eu sei que pra pessoa é importante. Ela tá pedindo tudo porque pra ela vai fazer a diferença. Então, ah, quando me pedem, eu brinco, falo, ah, mas você não tem certeza e tal. Eu sempre brinco, porque eu sei que a pessoa tá pedindo com respeito e eu tenho que respeitar de volta. Mas acho, assim, estranhíssimo que a pessoa queira saber de mim. Não é uma coisa que faz parte. Ah, eu falei da revista, tipo, quando me convidaram pra pousar pra revista, eu falei, vamos colocar o que na capa? A mocinha que escreve? Tipo, não sou ninguém. Quem? Quem que me vê pelada? Tipo, não faz sentido na minha cabeça, entendeu? Não. Óbvio que eu não faria, mesmo que eu fosse famosa. Mas eu acho estranho. Não é uma coisa que é... Não é que não é bem resolvida. Eu só acho que é bobagem. Talvez porque eu conheça as pessoas. Tipo, quando sou amiga dos outros jornalistas, falam, gente, meu... Não é ninguém. Tipo, ah, são ótimas pessoas, são super bons profissionais. Mas ninguém pede autógrafo pro melhor médico do Brasil. Ninguém pede autógrafo pro melhor professor do Brasil. Um jornalista. Tem uma profissão como outra qualquer, então... Os jornalistas ganharam espaço e poder e visibilidade demais, além da conta? Sabe que eu acho que isso é uma coisa da TV, entendeu? Quando eu trabalhava só na Folha, ninguém me pedia nada. Ninguém sabia quem eu não era. Aí, quando eu comecei a trabalhar em TV, aí, óbvio, as pessoas te conhecem. E aí, eu entendo que a pessoa queira saber mais de você e tirar foto. Eu acho que tem mais poder do que deveria. Tem cozinheiro que vem na televisão que vira artista também. Tem, sei lá, advogado que vai lá pro programa feminino à tarde e vira celebridade. Padre vira celebridade. Entendeu? Tipo, então, eu não acho que seja jornalista em si. Eu acho que televisão é que dá essa falsa ilusão de que você é mais do que você normalmente é. Eu tenho mãe, pai, cobrinho. Ao maior domingo, no caso da minha avó. Brinco com meus irmãos de vez em quando, mas não vivo sem eles. Sou corintiana, eu come perdendo o estádio. Sabe pra tomar cerveja. Tipo, minha vida não tem nada de glamour, entendeu? Pago de conta da luz, da água, do gás. Tipo, tudo igual. Obrigado, Marília. Espero que você acompanhe o blog. Acompanhe? Nós acompanhamos você. Ah, muito bom.